Você vai ver Que a saudade do rap é bem mais forte Cada lembrança que cê tem virou a doza E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, curte e acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pés e batejada, correr, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Foi pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Você vai ver Cada saudade do vaqueiro é bem mais forte Cada lembrança que cê tem virou a doza E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia, curte e acabou Olha, tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pés e batejada, correr, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê o vaqueiro com outra chora Pra tuas amigas tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Alô meu compadre José Mário Com prêmios do vale, tamo junto meu irmão Com a loção meu parceiro Pedro Feitosa Com o prato das apostas Show, é diferente dos rivais Alô Júlio Maranhão, Alô Júlio Maranhão Tamo junto Pode junto para a linda as frutas O homem é diferente dos rivais Não tem mais eu Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem, quando chegar Vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes já pode ter ensada Às vezes tarada Tô lá, preparo já Só pra te envençoei Comprei uma áudio brinda Da São Paulo Tá lá fora Quando cê sai de casa Eu fico sendo bem Negócio, ó Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda batida Um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue E eu dito o que você diz As grandosinhas Dó de tudo Dá na madrugada Na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando vem lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes já pode ter ensada Desenharada Vou lá preparar o chá Só pra te resumir Comprei uma áudio brinda Da São Paulo Tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sendo bem Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu Meu bem Quando chegar Vai ver Pes nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vi lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes Estarada Eu lá preparo o chá Só pra te resumir Comprei uma áudio brindada São Paulo Tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Eu digo assim ó Por preta Pra nos lembrar das tetas Na primeira gaveta Tem nossas fotos Toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na pereneta Primeiro sangue E eu de touco Eu vou seguir As gandas Cidade Toda Na madrugada Olha na marcha Lenta e a vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vi lá daquela grada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Ana prepara o chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo Tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salvo ali falando de amor Diferente dos igual Bota tá arrastado no rock Ai, ai Mas o problema é que essa morena da panina O meu sistema é coração curto-circuito E até faz eu repensar o meu lema de sempre com 99,99 Sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que com ela é só com ela E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não Mas o meu coração tá solto O meu lema é afrigo Mas eu tô pedindo arrego Basta só lembrar do jeito E eu gostei E quero mais Ela chegou do jeito Desde que eu figurou Inteiro e desci Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro O do Itaú valejeiro Pra provar que tá vendado Não é sempre ia ser sagaz O pobre mano é dinheiro É o coração lambado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que já morre manipula O coração com o meu espéu As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Em quem não surta O coração que enlouquece Rodou Nas curvas das bandidas Que já morre manipula O coração com o meu espéu As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Em quem não surta O coração que enlouquece Vem correndo Nas vindo que abraçando Olha o suminho que me enlouquece Estourou Chama Coração do maluqueiro Rodou E tava ligeiro Pra provar Que tá vendado Não é sempre ia ser sagaz O pobre mano é dinheiro É o coração lambado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha A gente soma um bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas das bandidas Que já morre manipula O coração com o meu espéu As travessuras tipo-tipo Calma, solta, viciada Você que não solta o coração Que não solta o coração que enlouquece Regatório novo Tem que respeitar Tem que respeitar Pelas impressões Você não tá entendendo não Chama O som que toca no seu pânico Chama Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu deixo Ai papai Vem com o piseiro do barão Tava sozinho em casa tomando uma cana No zap um chamado pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado, disse poxa, poxa era Vamos pegar as novinha, eita rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, suco cabaré de táxi Deu errado também, eu não perdi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Agora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Vai papai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse, pô, pô, já era Vamos pegar as novinha, entra o rolê da misera Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro Foi o uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro A vaqueada terminando e o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, o batisteiro levou um susto Eu passei longe do cavalo, na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga Perdi minha morena, sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do pô e outro zero da morena Só sobrou feito partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 E é bom ver Bota pra bater no barilhão, mais um repertório Se baixei, gravando o bichinho Eita sucesso Isso é mais uma composição minha, viu? Música nova, tá cinto acordeão Essa é pra matar o coração Escuta aí Não venha me julgar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas entenda seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Falou por mim Escute o que eu falo pra você Fiz tudo o que eu quis Eu só não quis te ver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá fechado e nunca vai ser teu Oh 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 E aí Eu não sou perfeito, viu? Eu também falo de amor Não venha me julgar falando que eu sou assim Que é perfeito pra você Mas entenda seus defeitos E ninguém é perfeito, falo por mim Desculpa o que vou falar pra você Desculpa o que eu quis, eu só não quis te ver sofrer Falei que não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender E eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Pra apaixonar, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não fiz pra ninguém não gostar de mim Tá apaixonado, isso é problema seu Meu coração tá trancado e nunca vai ser teu Alô galera de todo o Brasil, Sandra dos Teclados, chama no forro Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor E pra cantar comigo, o vaqueiro mais estourado Flag em moral Deixa comigo meu parceiro, André dos Teclados Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha e me ensina como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé O bagaço bom Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Vem a moreninha e me chama que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Olha se tem vida melhor desconheço Respeita o meu lugar seu doutor Sua casa na praia tem preço Não cumpra mais o meu interior O povo aqui é doido por forró e boi no chão A mulherada gosta do vaque campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura pois meu povo Não deve nadar, ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol Olha se tem vida melhor desconheço Respeita o meu lugar seu doutor Sua casa na praia tem preço Não cumpra mais o meu interior O povo aqui é doido por forró e boi no chão A mulherada gosta do vaque campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura pois meu povo Não deve nadar, ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior, é bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol E o povo querendo uma festa no interior É diferente, põe a lupa que o piseiro é no meio do sol No FDS salário caiu na conta Piseiro forró e rave, festa estilo noronha Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima Vem ver nos meus stories o que é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando É piseiro gerando, é piseiro gerando É piseiro gerando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando No FDS salário caiu na conta Piseiro forró e rave Festa estilo noronha Quer saber como eu faço? Quer saber como eu faço? Arrasta pra cima Vem ver nos meus stories o que é viver a vida É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando Isso é tudo no horário É paredão tocando, é piseiro gerando Meu celular vibrando e as negas chegando 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 Você tá assim, mascotinho? Já faz três dias que eu ligo Eu te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou falar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou falar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou falar E eu vou falar quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, meu irmão E a mãozinha cachoeira Fala, meu amor Roba no bichão Quando a abração vai apesar Falou de putaria Falou de putaria Chamando nós, pô Vamos começar, vamos começar DJ Tassiano Sacou, sacou, sacou Give me everything tonight Sacou, DJ Tassiano Chama Give me everything tonight Passando o tiktok e a novinha dança assim Rebelando gostos de o tiktok Na pegada do raqueiro Meekeram que não foi Do jeito não escece A menina aconteceu nessa doença No match match Mente, met, met, met pernah Tô meto, met, met, met Спокой pra�la Jaca, 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 jaca Betana E agarra meditinha States, que tenha dança Affairs, que tem a boa corrija Rapacel, Beaukeninha Jaca, jaca, président With higher I A B físico Sacó, sacó, sacó Give me everything now Give me everything now Give me everything now A pa-pa-pação do TikTok e a novinha dança assim Rebolando gostos de ik, canando macetinho Na pegada do vaqueiro do jeito que não esquece A menina acontece nessa crescente, mete, mete Toma, mete, 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 mete Só troca tudo, deixa pra soltar bem que é uma garota Joga, 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 jog Sacode, sacode, sacode Sacode, sacode Não importa quanto o boi faz uma boiada É o coração que faz o vaqueiro Isso é gerar o vaqueiro Da porteira até a faixa Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta errado E o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida do vaqueiro Ia se convencer E entender por que Que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar comigo dividir os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar contigo dividir os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo Da porteira até a faixa Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta errado E o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida do vaqueiro Essa mulher na vida do vaqueiro Casar de campo juntando nosso dinheiro Casar contigo dividir os meus segredos És a princesa dos meus sonhos, meu desejo Casar contigo dividir os meus segredos Essa princesa dos meus sonhos, meu desejo O que das chinas? É pequeno, minha qualidade Falando de amor Olá! 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 Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me esloboando Para de piada e vem ficar comigo Pela outra vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me esloboando Deixa ele me rasar, vem, vem, fica comigo Garota, vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Eu sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Vem, vem, vem E o Linha falando de amor Ela pensou que eu não ia superar Minha caba na cachaça e a mim me mantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha adeus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que não volto pra você Te amei, fui enganado e é você que vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que não volto pra você Te amei, fui enganado e é você que vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Ei, meu raqueiro Você tá cansando numa pedrada, viu? Alô, meu parceiro, sozinho, alô, Rui Oi, Giovanni Guedes Galera da POPV Direto de Petrolina, meu perdão Que nome de Arine Milsson Estruiu o sucesso Chegues Chegues